Olá meu amigo JN, beleza? Tudo bem? Aqui é o cantor Cristiano Neves Primeiramente agradecendo a você pelo carinho, pela satisfação, pela atenção que você sempre deu ao cantor Cristiano Neves Muito obrigado por esse carinho maravilhoso, sempre está falando bem dos meus trabalhos Falar mal também não tem problema, porque se falando mal eu conserto o meu erro No começo da carreira e até hoje a gente percebe que tem algumas pessoas, alguns críticos Que falam que o timbre de voz, o seu timbre de voz, Cristiano, lembra o amado Batista Mas quando eu ouço o Cristiano Neves interpretando algumas músicas do amado Batista Eu vou citar a Folha Seca, porque eu ouvi várias vezes, eu ouvi mais uma vez e tal Lembra um pouco sim o amado Batista, mas você é melhor do que o amado Batista cantando músicas do amado Batista Você acha que você tem um timbre parecido com o cantor amado Batista? E qual foi a reação do cantor amado Batista vendo um artista tendo o seu timbre de voz parecido? Toda pessoa que canta, isso não só de agora, mas de muito tempo, de muito tempo atrás Desde a Jovem Guarda, com certeza, as pessoas sempre inspiram em outro artista E quem é que não inspira? Ninguém nasce, ninguém nasce sabendo de nada A pessoa ouve uma música, gosta daquele artista, começa a ouvir a segunda música, a terceira, a quarta O disco todo, depois começa a seguir aquele artista e de repente começa a cantar em cima daquele artista Depois começa a procurar cantar parecido com a voz dele, entendeu? Isso não estou falando de mim, estou falando de um todo Com certeza o Roberto Carlos começou a cantar parecido com alguém da Jovem Guarda, entendeu? O amado Batista realmente começou cantando em cima de Roberto Carlos Ele mesmo fala, é que ele ia para a roça, trabalhar com a enxada nas costas Cantando calhambeque do Roberto Carlos, né? E outras músicas e outras que ele... Então a gente não nasce sabendo, entendeu? A gente vai... o mundo vai ensinando a gente Na tua profissão, não só como cantor, mas em qualquer profissão Para a gente fazer aquilo que está dando certo, com certeza Aquilo que está dando certo, a gente tem que seguir aquilo que está dando certo Se está dando certo, a gente não tem que trocar por outro A gente tem que seguir aquilo que está dando certo E eu dei certo cantando realmente as músicas do amado E veio assim a semelhança, sim, que minha voz é parecida com a dele Com certeza, realmente eu acho que parece, entendeu? Eu acho que parece Até ele mesmo falou um dia assim, na minha frente assim Falou que é parecido, mas não é o amado Batista Ele mesmo falou Isso num camarim do programa do Nerevan Silva uma vez Tá? Do meu amigo Nerevan Silva Um abraço, Nerevan Silva, a você Ele falou que tudo bem, parece Parece bastante, mas não é o amado Batista Entendeu? Que está ali cantando Realmente eu concordo com ele, tá? E todo artista, ele inspira em outro artista Para fazer um sucesso Para ganhar o seu ponto de cada dia Para ficar famoso Nessa onda Nessa onda da música As pessoas Vão em cima de outro artista Para fazer sucesso, com certeza E eu sou um cara que apoio A você que canta parecido com alguém, entendeu? Porque se você canta parecido com alguém Porque você gosta da música daquele artista Aí eu penso assim, entendeu? E se você gosta, você tem que ir em frente Em frente, entendeu? E lá na frente, depois que você pegar o clima Entendeu? Aí você procura mudar, entendeu? Procura mudar Procura o seu estilo Igual eu procurei o meu E já encontrei o meu estilo Graças a Deus Eu procurei cantar mais alto Porque eu cantando mais alto A voz fica mais fina Entendeu? É... Realmente Parece se eu cantar muito baixo Mas se eu cantar um pouco Bem mais alto Aí fica um estilo diferente Entendeu? Um inédito Entendeu? Então isso é... Representa a mim Eu estou... Eu estou feliz com o meu estilo Com o meu jeito de cantar Entendeu? E tendo o Amado Batista Realmente como o meu ídolo E ele não gosta Que você perguntou E se ele gosta Assim do meu canto Do meu jeito de cantar Da minha voz Enfim Entendeu? É... Que eu falei Ele não gosta Que as pessoas cantam parecida com ele Já me falaram Ele não falou pra mim Mas muitas pessoas Que estavam ao redor dele E... Que conhecem ele Fala que ele não gosta Que as pessoas cantam parecida com ele Fala que está imitando Entendeu? Porque já existe um Né? Já existe um Que é ele, né? Então não tem dois Se já tem um Então pra que dois parecidos? Entendeu? Então realmente É... Se você canta parecido com um artista Que nem você Tem muitos artistas aí Que cantam parecido comigo Já vi Eu já até participei Pra ajudar aquele artista Entendeu? Eu não... Não procuro falar Ah não Não vou ajudar você Não Não vou cantar com você não Porque você canta parecido comigo Não Eu faço você ajudar Eu canto Com aquele artista Participo Pra ver ele crescer Entendeu? Porque uma Uma dorinha só Não faz verão Com certeza Né? Não? Então a gente tem que ajudar Se os que estão começando Parecido comigo ou não Realmente tem que ajudar Então a gente tem que ajudar Obrigado.